Fala, Gordy! Aqui é o Kevin Play. Estou trazendo o segundo vídeo de Nek, né? E vamos pra próxima fase, né? Que é a fase da floresta, que... Se eu não me engano, o nome da fase é... Que a aventura comece, que eu lembre. E... Bora lá, né? Tá aqui a minha amiga Nek que me criou. Tenha cuidado, Nek. Essa floresta está cheia de criaturas perigosas. Bem... Não, é de jogo? Sério? Uhul! Toma na cara. Ai! Ô, louco, toma na cara! Ah, eu adoro essa fase. Essa fase é uma das mais legais. Ai! Ai! Caraca! Aquele ali, galera, é o besouro suicida, tá? Aquele lá que escuturou. Vem! Vem! Ô, louco! Caiu! Caiu na pegada de anão. Ai! Caraca! Meu Deus! Veja, uma estrutura antiga com algumas relíquias. Daí pra mim. Ei, vai. Nem o besouro suicida. Eu chamo ele disso, sabe? Porque ele tenta me matar, só que ele acaba se matando. Ai! Esse passarene chato. Já entretei ele vazio. Ele é muito, muito chato. Ai! Vai, dá pra isso. Vamos. Isso aqui. Isso aqui. Beck, essas armadilhas indicam que há goblins por perto. Tome cuidado. Isso aqui é mó difícil. O passarinho. Ai! Ai! Que besouro suicida. Esse goblins. Ele é da hora. Vem, vem. Toma na cara. Toma na cara, né, goblins? Toma na cara. Vai. Para ali. Vai. Vai. Toma na cara. Droga. Esse besouro suicida. Vem aqui, goblins. Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Ai. Toma na cara. Toma na cara. Ai, quase que ele me assustou Droga Vem Vem aqui Toma seus dois idiotas Vem aqui Estou bem espertinho hein galera Seguiu, tentou me acertar umas par de vezes Agora já que eu já tiro Ai, quase que ele me acertou Toma na cara O pássaro Ai, quase que ele me acertou Toma Esses machados dele são tudo de pedra Ai, quase que ele me acertou Ai, ai, besou Ai Seu tomou um de dano Eu morro Ai Que um susto agora que eu ia morrer Ai, isso aqui é manha de nuque Ah Quase que eu morri Que? Doutor Encontrei outra entrada para a mina Muito bom Neck Espera ai Estou quase chegando Isso aqui é tipo uma mina abandonada Entendeu? Eles cavaram esses túneis há séculos Em busca de miliques Eles encontraram várias naquela época Mas a mina está praticamente sem nada agora Esses bichinhos aqui são muito chato Os goblins já são mais fáceis de matar Quebra Quebra E aí, ativa! Por alguma razão, sempre se encontram relíquias em construções assim. Mas é uma construção? Não tem porta. Ninguém humano já morou aqui. Bom, o tio sabe eu tô em um negócio secreto aqui. Não, isso aqui é o lugar que eu tenho que ir, eu acho. Não lembro. Ah tá, é aqui. Segredos por causa que... Quando você completa ele, ele é um detector de segredos. Que você detecta cada negócio desse que tá perto de você. Tipo, quando tem um negócio desse aí perto de você. Ele, tipo, dá umas piscadas verdes. Aí você sabe que tem alguma coisa perto de você, entendeu? É mais fácil. É meio complicado isso, mas... Eu... Mas... Melhor pra gente. Os tanques dos Goblins. Nós chegamos antes deles. A estrada é velha pra aguentar tanta pancada. 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 Não, agora na última eu vou usar o poder, galera, eu juro. São fortes, meio alto do maninho que eu dou. Ah, agora isso também é melhor. Nossa, catuou os fortes, hum, um hit só. Né, que forte. Valeu, né? Ah, não tem nada, bro. Oof! That actually looks so tight. Oof. Tem nada ali. Deve ficar ali. Ah, não dá. Ah, uma sala de controle? Mas não há mais relíquias naquele gerador. Ah, eu vou ter que fazer, né? O que eu faço? Ah, tá. Um minuto, doutor. Vou acender a luz para você. Ah, o que que eu quero com isso? Vamos lá. Que droga. Não. Por aí, deve ser só não tudo. Oba! Não lembro absolutamente. Nem é que pode acumular o dobro de energia de pedras solares e realizar... Ah, tá. Isso aí é tipo para ele poder energizar mais daquele negócio lá de poderzão. Não tem nada assim. Então, vamos lá. Toma na cara, né? Ai, ai, que focaria Ah, também não tinha como fazer isso Ok, dá pra ir Ai, que delícia Feliques Aqui, Guilherme, ele conta a história Ah, agora está melhor Sabia Que eu te encontrei numa caverna Igual a essa Tá vendo o pedestal? É só achar uma caverna Queira ou não, tem um pedestal nela Sem nada em cima Uma vez Ah, foi há 20 anos atrás Encontrei uma caverna Que era diferente Dizem que esses lugares Eram cheios de vida Que havia tantas relíquias Como aves em um parque Mas ninguém em gerações Tinha visto isso Até aquele dia No pedestal Uma esfera brilhante E em seu redor Uma constelação dourada Vermelha e azul Estendi a mão Nem sei porquê E a esfera Veio até mim Levei muitos anos Para desvendar o segredo E aumentar 100 vezes Seu poder Por fim Solucionei o enigma O resultado foi você Ei Vamos dar uma olhada De perto Bom, galera Essa foi No primeiro vídeo Eu falei sobre isso E isso que aconteceu Essa foi a história Do NEC De verdade É meio difícil Controlar Ai Caramba Ai Caramba Ai Caramba Caramba Não Droga De novo Esse carinha É muito chato Oh 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 Ferreiro Vem Vem Se afaste Tudo bem, doutor? Melhor que nunca Não, não, não Não, não é? uma das partes mais legais é quando tem um neck de gel o louco não é sacanagem né gobl ai não aqui oi e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos! Cuidado, Neck. Aquele tipo de rocha é escorregadia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não entendi. Aqui tem um negócio secreto, eu acho. Porra, mano, tá tacanagem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Nossa, tô rápido Deixa eu mostrar uma lição pra esses caras Que bravo Vocês não mataram Pronto, nossa Essa é difícil Bloqueado Temos que voltar por onde viemos Ah, o que é isso? Me solta Me solta Ah, esses aqui são fáceis Não, 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 não Vai matar, droga Ah, mano, não vale Aqui não vale, é fora da arena Não vale Toma, cara Eu já tomo muito dano por causa desse droga Mas eu te enviei Toma Toma Os robôs nos atacaram Sério Pensaram que vocês eram goblins? Mil perdões Vou verificar a programação Não se preocupe, Victor Eu peguei umas relíquias no processo Não posso dizer que estou muito chateado com isso Tem uma corrente de ar Tem uma corrente de ar vindo dessa direção Vamos dar uma olhada Essa parte também é morada Na verdade não faz muito sentido Ir até uma mina sem muitos reforços Nunca se sabe o que se pode encontrar Goblin, guardiões Quanto maior o tesouro, maior o risco Eu comecei criando robôs mineradores É muito mais fácil crescer e operar as relíquias com armas mais poderosas Ai, não De lá eu passei a desenvolver robôs de segurança O conceito é o mesmo Alguns ajustes é que são um pouco diferentes A vontade Peraí Eu nunca tinha visto Oba, o que é isso? Eu consegui, acho que nove Essa aqui que eu acho que faltou, mano Nossa Mano, os homens eles mataram robôs Eu fiquei bravo, hein? Pegou meu amigo Ah, a bomba dele destruiu, pai Quebra, quebra Valeu Da relíquia Relíquia é muito bom Isso aí Robô não, é... Goblin Os cara doem uma rapada ali no robô Peraí Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Ai Droga Não 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 Também eu morri por causa... Oba, parceiro Toca aí Beleza Uhul É isso Esse é o esconderijo dos goblins Ryder, você me ouve? Alto e claro, doutor Achamos um vilarejo goblin É o que procurávamos Vá para o norte do local de pouso Cerca de dez quilômetros E nos encontre lá Entendido Vejo vocês lá Só isso? Você não disse a ele como entrar na mina? Com sua habilidade, ele chega antes Nem que ele tenha que escalar cinco montanhas Quase lá, Neck Pronto Convoquei o resto das minhas tropas Vejo você fora do vilarejo Tá Então, aquilo ali é o esconderijo dos goblins Até que é bem bonito Um goblins ser feio Até que é bem bonito ali no lugar Gostei Ai Obrigado Morre Ai Essa bombinha dele me acertou ainda Ah, mano Sempre quando eu quero ter um lugar secreto Não tem Ah, vou ter que Ah, que droga De novo Caraca As relíquias eu perdi, mano Vamos lá Doutor O vilarejo dos goblins é do outro lado do lago Sobre o penhasco Estamos quase lá Bom, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Se vocês tiverem gostado Deixem um gostei Compartilhem esse vídeo no Facebook E Twitter E até o próximo vídeo, galera Fui Tchau 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 Tchau